Conheça o curioso caso de Tomislav Jurcek, um adulto que está preso no corpo de uma criança devido a uma rara condição. Se você se encontrasse com Tomislav na rua, diria que ele não tem mais do que 15 anos de idade, quando na verdade ele já possui 27 anos. Ele é nascido na Croácia e tem uma rara condição na glândula pituitária, responsável pela produção de hormônios ligados ao crescimento. Apesar da condição, o jovem adulto diz lidar muito bem com sua condição, muitas vezes se divertindo com as reações das pessoas ao verem ele fumando e ingerindo bebidas alcoólicas. Chegando a se chatear somente quando é parado pela polícia, por acharem que tem um menor de idade dirigindo um carro.